Salve, salve meus queridos! Chef Tabetes in the house para o segundo episódio desse quadro E vai ser um pouquinho diferente do primeiro episódio que a gente gravou Primeiro episódio a gente abriu a caixinha lá no Instagram E eu já fui vendo as perguntas e a gente selecionou junto com a galera da produção aqui E a gente gravou o vídeo Dessa vez eu não vi nenhuma pergunta A tentação foi grande, mas eu não vi nenhuma Então a produção selecionou as perguntas e eu vou estar respondendo agora Mas antes da gente começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Aperta o botãozinho do like nesse vídeo para ajudar a gente E bora então para a primeira pergunta O Lucas Schaeffer mandou lá no Instagram Quanto tempo de preparo no dia um iniciante precisa para preparar o primeiro sushi? Bom, reserva um tempo de sobra para isso Porque a maioria das pessoas que vão fazer o sushi Acham que os processos são tranquilos e que vai dar tempo de fazer Começando às 6 horas, servir o sushi às 9 E isso depende muito também de quais ingredientes tu vai usar para fazer a tua sessão Mas o processo do arroz é demorado A limpeza do peixe é demorada O preparo de todos os ingredientes tem um certo tempo para ser feito Então eu recomendo tirar um tempo a mais do que tu esperava fazer Tu esperava fazer em 3 horas, separa 5 Que daí vai dar tudo certo Bora então para a segunda pergunta Paula Ascari mandou lá no Instagram também Truta salmonada passa por salmão mesmo ou é mito? Bom, ele também é laranja A truta salmonada também é laranja Porém os frisos de gordura são muito menores Até porque a truta é menor Então, e ela tem um alaranjado mais forte também Então é notável a diferença Mas para quem é bem leigo, não conhece Pode até passar por salmão sim Terceira pergunta Bora Soraya Camargo mandou lá no Instagram Boa tarde Depois do xari pronto, qual o tempo de validade? Um grande abraço Então Soraya No restaurante eu uso sempre o arroz no dia Porque nada é comparado ao frescor do arroz feito no dia Mas eu já vi muitas pessoas dizendo que ele dura Sendo feito da forma correta, com todos os processos certinhos Até uns 3 dias fora da geladeira ele está apto para o uso Bora então para a quarta pergunta João Couto mandou lá no Instagram Como conservo todos os ingredientes? Nori, xari e etc. para uma próxima vez E o prazo? Bom, a Nori, depois de aberto o pacote Eu aconselho a tirar todo o ar que ela tem E fechar no ziplock de novo E ela vai ainda estar apta para o uso Está a validade ali, tranquilo Um mês, dois meses, não tem problema Ela não vai ter a mesma crocância de uma alga nova Isso depois de aberto o pacote não tem o que fazer O que tu pode fazer, se for fazer um temaki Alguma coisa assim que vá a alga por fora É passar essas folhas na chama do fogão Para ela dar uma crocância de volta O xari é da pergunta anterior É até uns 3 dias no máximo E os outros ingredientes, como por exemplo o cream cheese Ele tem uma validade também bem tranquila Depois de abrir o pacote Fica na geladeira ali, ele não estraga O peixe daí é uma coisa mais complicada O peixe, a validade é 3 dias Se tu pegou ele bem fresco Então se tu fez uma sessão E o teu salmão sobrou O teu peixe sobrou Eu aconselho a tu empanar ele Congela Para numa próxima sessão tu fazer um outro tipo de sushi Que não é com salmão fresco daí Tu faz um uramaki, furai, empanado Ou tu pega esse salmão que sobrou Grelha e faz um bolinho Então para usar fresco, 3 dias Então inventa outras coisas Se for sobrar o salmão Próxima pergunta então, meus queridos A Martins mandou lá no Instagram Além de sushi menta, você também é cozinheiro? Sim, eu gosto de cozinhar diversos tipos de gastronomia Gosto muito da culinária mexicana Gosto muito da culinária brasileira O arroz com feijão, com bife, acebolado Essa coisa toda eu gosto muito Gosto também da parte italiana Fazendo as massas Então eu sou cozinheiro no geral Não só de sushi Minha especialização é sushi Bora para a próxima pergunta Andrius Andrius Mandou lá no Instagram Vídeo abrindo salmão Boa notícia para ti então Andrius Saiu recentemente nosso vídeo Do método de abertura do salmão por inteiro Então dá lá, acessa lá Vai estar o link aqui no cantinho E aproveita e dá like lá E comenta lá e ajuda nós Next question Bora então para a próxima pergunta Fernando Schmitz Mandou lá no Instagram Mano, qual a maior facilidade E qual a maior dificuldade Em trabalhar com sushi Vou pensar nisso Bom, dificuldade em trabalhar com sushi Eu diria que é tudo Porque está entrando numa nova gastronomia Novas experiências Então tudo é novo E tudo é difícil Mas se tu gostar disso Se tu te encontrar Na gastronomia oriental Vai ficar fácil Porque tudo requer prática Tudo requer uma prática Tudo tem muitos processos Sushi é muitos processos Repetições de processos Pintar um peixe é difícil Moldar um nigiri é difícil Só que eu acho que a maior dificuldade Falando agora na parte mais empreendedor Com uma equipe junto É tu fazer a tua equipe rodar com uma engrenagem Todo mundo fazendo as suas partes Para o resultado final do sushi sair padrão Porque é muito comum ver um sushi que não é padrão Tu pede uma vez está bom Outra vez não está tanto Agora tu gerir uma equipe Para todo mundo fazer bem feito o seu trabalho No final sair tudo certo Eu acho que essa é a maior dificuldade Próxima pergunta então Vamos lá Henrique Rodrigoso Mandou lá Qual conselho você daria a um iniciante na gastronomia japonesa? Cara, estuda muito Estuda muito e pratica Eu demorei anos para começar a estudar realmente a gastronomia japonesa Eu achava que sabia muito há um tempo atrás E na verdade estava fazendo errado muitas coisas E eu comecei a estudar e ver que Tudo tem um processo certo para ser feito Então meu conselho é estude Vamos para a próxima então Berg Souza Mandou lá Gunkan de Shiraku Esse é brabo e precisa ser corajoso Berg Vou te ser sincero cara Nunca ouvi falar em Shiraku Não sei o que é Mas me manda lá Na real eu vou pesquisar E depois eu te respondo no direct Que tu acompanha o nosso canal aí faz tempo Fiquei devendo essa então Mas bora para a próxima E o Jabraga Mandou lá no Instagram Qual faca devo usar para fazer origami? Bom Jabraga Eu nunca fiz origami Mas eu acredito que seja feito com tesoura Será que não? Não conheço uma faca específica para origamis Vamos para a próxima então E o Renato Silva Mandou lá no Instagram Você come sushi com frequência? Qual a comida culinária que você mais gosta? Bom Renato Como com frequência sim Semanalmente eu faço uma refeição de sushi Só que eu não como grandes quantidades Até porque eu trabalho muito com essa matéria-prima Então me satisfaz Eu como poucas peças e me mata a minha fome Diferente de outras culinárias Como pizza, hambúrguer, mexicano Inclusive mexicano É a culinária que tem conquistado meu coração recentemente Então atualmente a culinária que eu mais gosto é a mexicana Inclusive fiz vídeos aqui para o canal De mexicano Guacamole e gunkã de guacamole Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo Tá bom meus queridos? Bora para a próxima pergunta então Alan Berrola Ai meu É por isso que eu estava gravando ali faz tempo já Bora então para a nossa última pergunta do nosso episódio de hoje Marília Lá no Instagram mandou Consumir peixe prego em excesso realmente faz mal? Ou é mito? Se sim, o que pode causar? Bom Marília O peixe prego ele se encaixa no grupo de peixes oil fishes Que tem um excesso de óleo neles Então se tu consumir em excesso a mais de 140 gramas O corpo não absorve todo esse óleo E pode ocorrer diarreias Mas é um peixe muito saboroso E eu aconselho comerem em pequenas quantidades E esse foi o nosso vídeo de hoje então meus queridos Eu vou me despedindo Só antes eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se vocês querem o episódio 3 do Tabetes Responde Tá bom meus bons? Um grande abraço Então ele pode ser expelido por meio de diarreia Tá vamos de novo Bora então para a nossa última pergunta do quadro de hoje Aqui E aí